Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou nesta linda e pacífica floresta para contar a vocês sobre a habilidade de descobrir a ideia principal de um texto. Hum, que interessante! Também acho. Epa, quê? Ah, olá, pequeno esquilo! Olá! Como você está? Tudo bem, mas eu estou preocupado. Estou fazendo trabalho escolar e estou com dificuldades. Puxa vida! Esquilos tem escola? Temos sim! Que legal! Me conte sobre o seu trabalho. Então, eu tenho este artigo de jornal. E a senhora Patrícia, minha professora, disse que tenho que encontrar a ideia principal deste texto aqui. Mas qual é a diferença entre ideia principal e de um resumo? Ok, em um resumo nós temos todos os detalhes do texto, mas a ideia principal de um texto é muito mais do que apenas um resumo. A ideia principal é o que todos esses detalhes somam, ou seja, é a informação-chave que o autor quer que você saiba depois de terminar de ler o texto. Ah, o meu texto é sobre o riacho na floresta e como todo mundo quer beber a água dele. Mas as lontras querem nadar, os ursos querem pescar e os castores querem construir uma represa nele e transformar a coisa toda em uma lagoa. Que coisa! E eu que pensei que a floresta fosse mais pacífica. Pois é, nem tanto não. Bom, o que você acabou de me dizer é um resumo dos eventos da notícia. Mas a grande ideia do seu texto é que existe um conflito sobre quem tem acesso ao riacho, já que há diferentes animais querendo usar o riacho, e para diferentes finalidades. Acho que entendi. Você juntou todos os detalhes do resumo e retirou a ideia principal do texto. Isso mesmo! Você poderia explicar a mesma coisa, mas utilizando um exemplo mais complicado? Claro! Vamos ver este texto aqui, que fala sobre como treinar o cérebro durante o aprendizado. Eu vou ler, fazer anotações e depois resumir cada parágrafo. No final, nós iremos juntar os detalhes para termos a ideia principal do texto. Lá vamos nós! Seu cérebro fica mais forte quando você o exercita, assim como os músculos ficam mais fortes quando você pratica atividade física. Treinar seu cérebro nem sempre é fácil. Para funcionar diariamente, seu cérebro consome 20% do oxigênio e sangue do seu corpo porque trabalha bastante. Ok! Então, seu cérebro pode ficar mais forte, mas não é fácil. Seu cérebro vai ficando cada vez mais forte conforme você aprende coisas novas. Você lembra como foi aprender matemática? Aprender matemática fortalece as partes do cérebro que estão ligadas à memória, pensamento e ação. Lembra quando você aprendeu a adicionar e subtrair? Você ficou cada vez mais rápido com a prática. Isso porque seus neurônios, que são células cerebrais, estavam aprendendo a trabalhar uns com os outros. Então, sua memória melhorou. Mas a memória é útil para aprender mais coisas, não só para aprender matemática. Bom, neste parágrafo, eu vou destacar aprender matemática e não só para aprender matemática. E acho que também vou grifar esse trecho aqui sobre a prática. Bom, continuando. Essa mesma parte do seu cérebro ajuda a lembrar jogadas de basquete, passos de dança e até boas lembranças com seus amigos e familiares. Aprender e praticar as coisas ajuda seu cérebro a trabalhar mais rápido. E pode ser aprendendo ou praticando qualquer coisa. Aprender e praticar ajuda a fortalecer e mudar nossos cérebros. Seu cérebro está mudando e criando novas vias neurais, que é apenas outra maneira de dizer conexões cerebrais, certo? Neural é semelhante ao neurônio. Então, é tudo ainda relacionado ao cérebro. Em outras palavras, há muita coisa acontecendo no seu cérebro quando você está aprendendo. Todo aprendizado pode criar novos caminhos de informação dentro do seu cérebro. E quanto mais desafiador, mais rápido você aprende. Então, aqui estão os meus resumos de parágrafos. Seu cérebro pode ficar mais forte, mas não é fácil. Aprender e praticar ajuda seu cérebro a trabalhar mais rápido. E quanto mais o seu cérebro é desafiado, mais rápido ele aprende. Juntando essas três coisas, eu diria que a ideia principal desse texto é que aprender novas informações pode fortalecer o seu cérebro. Pois bem, o que eu fiz foi tirar informações de cada parágrafo e ver o que todos eles tinham em comum. O texto tinha alguns detalhes, como por exemplo, sobre matemática ou práticas de dança, que são importantes. Mas não são tão importantes assim para serem incluídos na ideia principal do texto. Então, como devo pensar nas ideias principais? Bom, pequeno esquilo, já que você mora em uma floresta, vamos refletir sobre ela. Se fôssemos resumir uma floresta, nós observaríamos detalhes importantes, como as árvores, esse racho aqui, esse arbusto. Todas essas coisas juntas formam uma floresta. Logo, a ideia principal é que isso é uma floresta. Entendido! Muito obrigado! Não é de quê? E você, meu amiguinho que nos assiste, entendeu o que é a ideia principal de um texto? Bons estudos e até a próxima! Tchau!